Não importa o que tu pensas, que tu dizes, que tu falas Minhas palavras para a tua gente valem mais do que mil balas Não me calas, não me comandas, nem tão pouco tu imaginas O que tu vês não é comparado ao que se passa nessas esquinas Já te comentas, tu apontas o dedo, sem pensares primeiro Por que o teu modo de vida, tu detorno no dinheiro Não sabes amar, não sabes sentir, não sabes respeitar nem ouvir Só sabes mandar, pagar, comprar, cobrar, é o que te faz subir Compraste um Range Rover, foi prenda para a tua mulher Me pus um Rolex de ouro e outros sem nada para comer A vida é velha, os mais fracos, quem são os fracos? Serei eu ou tu, realidades diferentes é o termo que dizem, sempre mais correto Então chamo isso de ganância, falta de caráter avareza Porque a comida que tu desperdiças é luxo para muita mesa Olha a princesa, toda chique, sem mínima educação Trata pessoas com arrogância, vê-se que nunca limpam o chão Merda para ti, hipótese é um luxô, luxô Hoje o dono no pra ti é bruxô, bruxô Vive só na ilusão do teu show, tô show A ti que cai, eu meto, tu capuxô, bruxô Merda para ti, hipótese é um luxô, bruxô Hoje o dono no pra ti é bruxô, bruxô Vive só na ilusão do teu show, tô show A ti que cai, eu meto, tu capuxô, bruxô Seis da manhã, cota levanta, pé na estrada para o batente Fio do dia, chega cansado, a casa e finge estar contente O ordenado voltou a baixar, conta, voltou a subir Corpo cansado, não é o mesmo, lágrimas tiveram que cair E tu, a rir no teu sofá, com arcação no separ Tratamento de pele, tem um papel e medo de ficar velhado Puta, culpei de quem? Vocês sabem bem os com tudo, outros com nada E a razão, quem tem razão? Quando há assaltos à mão armada Todos crucificam merdas, o pobre gato no ladrão Mas na hora da entrevista, todos souberam dizer que não Depois é malandro, é bandido, e não gosta de trabalho Só que um malandro, bandido, fartou-se desse efeito de otário Não acredito em nenhum homem, natureza assim me moldou Por uns pagam os outros, esse país assim me criou Desespero, o cansaço, a rejeição, o fracasso O fracasso faz um homem, de bem cruxado aço Merda para ti, hipótese, luxô, luxô Hoje um dono único pra ti é bruxô, bruxô Vivo só na ilusão do teu show, tô show Ante o caio, meto o tuca, bruxô, bruxô Merda para ti, hipótese, luxô, luxô Hoje um dono único pra ti é bruxô, bruxô Vivo só na ilusão do teu show, tô show Ante o caio, meto o tuca, bruxô, bruxô Vivo só na ilusão do teu show, tô show Tchau